E aí, em 2017, eu fui para São Paulo, teve um evento da OEA e da SESA, Centro de Justiça das Américas, e uma palestra com o professor Carlos Watanabe, muito importante, eu não podia deixar de ir, tinha sido selecionada, só que era no meu aniversário, era 15, 16 e 17 de novembro. E aí você, muito gentilmente, a gente foi almoçar, vamos almoçar, você não vai almoçar sozinha, ele agradece, minha amiga. E foi assim que a gente ficou mais amiga, porque eu falo, o seu frado trouxe muitas amizades legais, porque a gente consegue fazer uma conexão, principalmente com as pessoas de outros países, que até hoje, de todos, de todo o Brasil, e assim, apesar de a gente, lá no doutorado, a gente ter estudado na mesma classe, a gente se aproximou mais depois dessa sua vinda a São Paulo, né? Exato, um ano depois, foi, e você, pra mim foi maravilhoso, amiga, porque eu estava sozinha, e almoçar só, e escolhi o restaurante, Sigueira Rubaiá, que não é pra não, você saiu do outro lado da cidade, e foi me encontrar. Olha, amiga, foi maravilhoso. Eu lembro exatamente esse dia. Foi uma hora perfeita. E aí a gente começou a falar mais sobre as questões do doutorado, que todo mundo, eu falo assim, o e-mail que eu mais recebo na minha caixa de e-mail, assim, de dúvidas, é sobre o doutorado, entendeu? É as pessoas querendo saber do doutorado, se vale a pena, se não vale a pena. Eu falo a verdade, eu falo que, pra mim, a vida valeu muito a pena, mas que é dificílimo a gente terminar, né? A gente que sabe que tá lá, que a gente tá sofrendo, não é verdade? É um processo, e a distância é um fator complicador, não é? Porque a gente precisa ter contato com os professores, e acaba que a distância, alguns esquecem a gente. Então, a finalidade desse projeto também, é que a gente seja memória viva, né? Na UBA, pra que vejam o nosso trabalho, saibam o que a gente faz, e que a gente possa projetar também a UBA no Brasil. Uma coisa também, depois disso, a gente se encontrou também na festa dos 10 anos do doutorado, que você foi escolhida pra discursar pelos brasileiros, e foi muito bonito lá a sua colocação. Então, a gente manteve essa amizade desde aquela época. Eu vou só falar... Eu falo, assim, que nada é impossível nessa vida, porque eu cheguei naquele doutorado e não falava nada em espanhol, entendeu? Eu desacreditada, não sabia quase nada de trabalho científico, pra fazer trabalho legal, e tudo eu aprendi lá. Eu aprendi espanhol, eu aprendi a escrever lá, muito melhor, né? Então, assim, eu nunca imaginei que na festa de 10 anos do doutorado, eu fosse falar em nome de todos os brasileiros. Nunca, 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 nunca. E em castexano, em castexano também. Em espanhol, né? Sim. É massa. Então, essa é a minha amiga Ana, autora de livros, palestrante, comentarista de programa de televisão. Ou seja, tem muito a nos brindar nessa noite de domingo. E já que o tema é a família em tempos de Covid, quase uma guerra mundial travada contra um vírus, portanto, vivemos uma fase bem peculiar da humanidade. Começa esse colóquio citando um pequeno diálogo do trecho do livro Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, que diz, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Importa. Mais do que a própria guerra. Então, a família é a base de tudo. é a célula mata da sua sociedade. Não importa a sua composição, ela tem que ser protegida e seus integrantes, principalmente as crianças, respeitadas, né? E aí eu passo a palavra pra você, que você tem toda a propriedade pra falar sobre a família. Vai lá, minha amiga. Então, eu falei no começo da pandemia que a gente, com tudo isso que aconteceu, a gente teve que voltar pra dentro da nossa família. E no final dessa quarentena, eu falo que mais, a gente não teve que voltar só pra dentro da nossa família, a gente teve que voltar pra dentro da gente mesmo. Se reformular. Todas as questões relacionadas à família, que é o nosso lugar mais íntimo, que é onde a gente não usa máscaras, onde a gente tem as nossas relações mais próximas. Nada daquilo que tava em doutrina, jurisprudência e em decisões judiciais valia mais com a chegada do vírus. A gente teve que reformular tudo. A gente teve que reformular como ia ser o período de convivência, como ia ser quem tava se divorciando e agora, como que vai separar de casa, como que vai ficar na quarentena. Como a gente fala em direito, não havia um marco normativo regulamentando essa situação fática bem peculiar. Então, o judiciário foi se adaptando e a legislação veio em seguida. Como que fica a pensão alimentícia, a diminuição do poder econômico, vai aumentar casos de alienação parental ou não? Então, tudo ficou no ar. E a gente foi obrigado a ir vivendo isso ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo. Então, as decisões judiciais, leis, projeto de leis, discussões acadêmicas, as discussões doutrinárias. E as coisas foram acontecendo, certo? Coisas que a gente nunca imaginou. Porque, assim, numa decisão judicial, quando a gente vai, por exemplo, falar do período de convivência com os filhos, tá? Então, nunca a gente regulamenta férias, aniversário, faz aquele plano de parentalidade, como que vai ser a convivência. Mas nunca a gente pensou em ficar num isolamento social. O que ia ser melhor? Aí a gente foi obrigado a invocar os princípios constitucionais como o melhor interesse do menor. Entendeu? Então, assim, quando a gente começou a falar de visitação, de direito de família, eu acho que as duas principais questões que começaram foram a convivência dos filhos e a pensão alimentícia. Eu falo que o brasileiro é super ansioso, porque no primeiro dia de isolamento social já começaram a ligar pais que não tinham mais condições de pagar a pensão alimentícia. Então, a crise nem aconteceu, mas as pessoas já não tinham mais condições de pagar a pensão alimentícia. É um ponto para a gente refletir. Eu falo que direito de família não dá para ser um ramo do direito em que você trate só da norma, tá? Você precisa se aprofundar nas relações humanas, senão você não consegue saber qual que é o melhor para aquela família, qual que é o melhor para aquela criança e como isso vai interferir na vida deles. Então, assim, quando começou a pandemia, começou o período de convivência, né? que, ah, eu deixo meu filho ir, não deixo. Eu escrevi um artigo, eu vou, depois de disponibilizar nos meus stories, falando que a gente sempre teria que colocar o princípio do melhor interesse do menor em primeiro lugar, porque não tinha decisão judicial nesse sentido, não tinha doutrina, não tinha jurisprudência, que é uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, o que é melhor? Aí eu falei, olha, é o seguinte, você vê se o pai ou a mãe não tem uma profissão de risco, porque aí é melhor ficar com o outro. Então, se o pai ou a mãe está na linha de frente, que era o... era ser médico, era trabalhar no hospital, ou... Os serviços essenciais, os serviços essenciais, que tinham que sair. Ou era ser da segurança pública, mas principalmente quem lidava com o filho diretamente. Com a doença, efetivamente. Então, era preferível ficar com o outro genitor. Foi essa a primeira pontuação que eu tive. Depois, a gente tinha que ver quem era do grupo de risco. Que agora, pra mim, o grupo de risco já virou muito relativo. Entendeu? Porque o grupo de risco do começo da pandemia, quem que era? O asmático, diabético, cardíaco. Depois que meu pai, diabético, cardíaco, teve a COVID e passou bem, entendeu? E a minha filha, que está com a COVID agora, e confirmada, nem sei se eu te contei, mas asmática, já tinha ficado cinco vezes internada, pegou do pai. Então, assim, o grupo de risco, eu escrevi isso, que as pessoas que tivessem no grupo de risco, era pra evitar que as crianças ficassem com essas pessoas. Só que agora, a gente nem conhece esse vírus. A gente... Experiência na minha família. Quem passou pior é quem não era do grupo de risco. Quem era do grupo de risco até que levou mais fácil. Então, assim, quando eu escrevi o artigo e eu falei isso do grupo de risco, é porque a gente não conhecia o vírus. Mas, é bom continuar evitando de qualquer maneira, né? Não tem jeito. Eu trabalho aqui no tribunal estadual na parte do Sejusque, que faz muito homologação de acordo, né? De divórcio, guarda, alimentos e tudo mais. Logo no começo da pandemia, que foi decretado, do Estado de Segurança Sanitária, de emergência sanitária, muitos advogados ligavam para o telefone do Sejusque, que a gente ficou com o SIGAMI, no telefone celular da gente, perguntando como é que fazia para regularizar a situação da guarda da criança. A guarda está, já está. Ou ela é unilateral, ou ela é compartilhada. Ela já está. O que precisa saber é com relação ao direito de visitação, em que termos vão fazer, mas tem que levar ao bom sexo. Nada mudou. A guarda continua como uma sentença non-logatória. Tem que pedir poder ser modificada e tudo mais. Assim, a princípio, permanecia como já estava. Então, assim, houve muita dúvida com relação a isso. Outra questão também, quando você falou do grupo de risco, eu me lembrei, que ligou uma... Não foi um... Foi uma parte, né? Uma pessoa preocupada querendo saber por que a mãe era idosa, era grupo de risco, e morava com ela e a filha. E o marido, o ex-marido, no caso, já estava sem ver a filha há um mês em razão dessa questão da pandemia e ela queria justamente modificar o direito de visitação e dizer que ele não podia vê-la, a filha, porque a mãe dela era idosa. Ora, aí você vem com o princípio do melhor interesse do menor e também tem um princípio da razoabilidade. Eu não posso deixar o pai ter direito de ver o filho e o filho de ver o pai em razão de um problema daquela família específica sem analisar, como você falou, a circunstância fática. Em que circunstância? Será que essa mãe não podia ir para a casa de outro irmão de forma que não tivesse filhos, de forma que essa criança pudesse conviver com o pai, não é verdade? É uma situação muito sensível. Eu acho que o advogado de família, Ana, como você é uma pessoa muito sensível, dá para notar que você deixou tudo e foi almoçar com a colega sua que você estudou um semestre para ficar sozinha. Então, essa é a sensibilidade. É, eu sou muito grata. Essa sensibilidade do advogado de família você tem e é preciso se olhar não beligerantes, não aquele camarada ou aquela advogada que querem brigar. Não, busca a paz, busca a mediação, busca a composição, não é verdade? Sim, e assim, quando a gente fala do período de convivência, começou uma questão no seguinte sentido. E aí? Teve uma discussão até no IASP, tem um projeto de lei, mas que não chegou a ser aprovado, não chegou a ser votado, né? Da senadora Soraya, do Mato Grosso do Sul. Sobre a regulamentação do período de visitação na pandemia. Então, o que que dizia? vai ficar sem ver, vai aplicar regime de férias, vai ver normalmente. No projeto de lei, tava falando pra aplicar o regime de férias. Então, deixar metade do tempo com cada um, entendeu? Se os dois estão em home office, foi até isso que eu escrevi no meu artigo. Se os dois estão em home office, que fique metade do tempo com cada um, né? Só que aí a gente começou várias questões, porque assim, e quem mora em estado diferente? Então, assim, eu tive um caso que a menina morava em estado diferente do pai, a gente só conseguiu fazer uma visitação com pedido liminar, entendeu? Porque a mãe se recusava, apesar de todos os cuidados. Então, assim, ficou muitos meses. E agora, eu vou falar do meu caso, que eu acho que é um caso exemplo. Eu falo assim, eu falo de direito de família, mas eu vivo todas as questões de direito de família igual as pessoas. Então, assim, é mais do que estudar, eu já, eu passo por isso diariamente. Você vive. Exatamente, eu vivo isso. Então, eu sou divorciada e tenho duas filhas. E qual foi o problema no início da pandemia? A Sofia, que agora está com a COVID, ela é asmática grave. Então, ela já foi internada cinco vezes e a última vez numa UTI. Então, no começo da pandemia, eu conversei com o pai delas e o que a gente combinou? Como ele é funcionário público do serviço essencial, ele não ficaria com as meninas, entendeu? Então, eu fiquei super sobrecarregada durante três meses e meio e elas não foram para o pai. Quando ele tirou férias para ficar com elas, é uma coisa para a gente refletir a mais do que o direito, que a gente não consegue controlar as coisas como a gente acha que a gente controla. Então, assim, elas foram para o exame feito, tudo certinho, não foram para o período de férias. Eu falei, pode compensar, né, esse tempo que você ficou longe delas. Porque eu acho que é isso que tem que acontecer numa regulamentação de período de convivência. A gente tem que ter bom senso, bom senso para sentar, para conversar, ver o que é melhor para os filhos e ver o caso concreto. Direito de família não é matemático, não dá para a gente ter uma fórmula. Por isso que você fala da mediação e realmente a mediação é muito importante. Enfim, no terceiro dia, no segundo, terceiro dia que elas estavam com o pai, ele começou a ter sintomas, tá? Aí elas, ele ficou mal, tal, cloroquina, e elas já estavam lá. E qual foi a questão? Eu pego elas e trago o vírus, deixo elas lá. Então, a gente fez um tratamento preventivo lá da Ivermectina, tá? Não estou passando medicamento, isso daí foi passado pela pneumologista da Sofia, e elas ficaram lá três semanas. Só que aí, quando voltaram, eu falei, antes de voltar para a minha casa, eu vou fazer o teste. E realmente, positivou, ainda ela está cumprindo o resto do isolamento na casa dos meus pais, que já tiveram. E é isso, entendeu? Quando a gente vai falar de regime de convivência durante a pandemia, a gente tem que olhar o caso concreto. Não tem sentença pronta, não tem, assim, uma jurisprudência pronta. é muita discussão, é muito ver o que aquela família precisa, o que é melhor, se as duas pessoas estão de acordo. Claro que filho tem que estar o máximo de tempo possível com o pai e com a mãe. É saudável, as crianças são 50% de cada um e elas precisam dos pais presentes na vida delas. Uma questão também que deve ser analisada e só pesada é se utilizar desse período de convivência pandêmico, esse estabelecimento de parâmetros com a tentativa de alienação parental. Porque eu soube casos, por exemplo, que o juiz determinou a visita virtual, diária, diária. Então, o outro genitor que tinha a guarda da criança nesse período pandêmico, a internet não funcionava, o computador nunca ligava, o celular nunca tinha. Então, não permitia que a criança, em que pese estar na posse dela, convivesse virtualmente com o pai, nem virtualmente, quer dizer, há situações em que realmente falta o bom senso e agrava-se ainda mais uma questão pretérita que já existia ali, às vezes as pessoas, né, bom, eu não quero conviver com a pessoa, enfim, mas a criança tem direito a conviver com o pai ou com a mãe e também com os avós. Também teve caso de gente pedindo, perguntando se podia direito de vista dos avós, porque estavam querendo ver o neto e não podia ver porque a pessoa que ainda tinha a guarda não permitia. Então, esse período com relação à família foi muito sensível, muito sensível. As pessoas ficaram, eu acho que uma questão que a questão é a insegurança jurídica em razão da pandemia que, sobre vários aspectos, perturbou muito a sociedade e a base da sociedade que é justamente a família. É, e nem só a insegurança jurídica, a gente não sabe a dinâmica do vírus, entendeu? Foi uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, assim, eu entendo, assim, o medo das pessoas deixarem ir, então, quanto mais isolamento social seria melhor, só que não dá para deixar de conviver, entendeu? Por exemplo, eu deixei ao máximo as minhas filhas sem ver o pai, combinado, tipo, mas chega uma hora que você tem que proporcionar essa convivência e pelo que eu percebi, por exemplo, da Sofia, que é uma criança que tem problemas respiratórios, entendeu? O vírus, ele é muito mais leve, o que uma das minhas filhas não sentiu nada, então, assim, nem sei se ela teve ou não, mas a outra, ela sentiu uma dor de cabeça, entendeu? Umas manchas na mão, então, assim, começou de um jeito que a gente foi de um isolamento social forte, entendeu? E agora, aos poucos, a gente está voltando ao novo normal. Então, assim, obviamente que muitos alienadores, né, que eu falo que quem comete alienação parental, que é você afastar o outro genitor, pode ser homem, pode ser mulher, eu sou contra isso, de falar que é só mulher que comete alienação parental, porque tem muito homem que comete alienação parental, foi um... Deixa eu me dizer uma situação rapidinha, que o menino estava com o pai no período de... Estava na visita e ficou em razão da pandemia por pânico da família. E aí, quando a mãe ligava, ele, vamos jogar videogame? Vamos jogar futebol? Vamos qualquer coisa para que aquele momento com a mãe não fosse tão prazeroso quanto aquele que tinha com o pai. Veja que coisa interessante, né? Então, corroborando essa sua fala de que não é só a mulher que aliena, o pai também aliena, né? Não, existem muitos homens que cometem alienação. Qualquer pessoa que conviva com a criança, né? Isso aí vai deixando lacunas nelas, né? Então, é muito complicado isso. E na pandemia, foi muito mais fácil do alienador conseguir cometer esses atos de alienação parental. se a lei traz um rol exemplificativo em que dificultar o contato, dificultar a visitação são atos de alienação parental, a pessoa que já tinha uma tendência a cometer alienação parental, pronto, ela tinha a faca e o queijo na mão, né? Para cometer apoiada em uma justificativa aparentemente legal, entendeu? Então, assim, obviamente que aumentou a alienação parental, infelizmente, porque foi a grande oportunidade para as pessoas que pretendiam cometerem, né? E quem sai prejudicado nisso? As crianças. A gente tem que saber o quanto a gente ama nossos filhos para fazer um negócio desse com eles, entendeu? Independente do que acontece, das mágoas, dos ressentimentos, tudo isso, a gente tem que passar por cima de algumas coisas em prol do bem-estar de quem a gente mais ama. Eu sempre falo isso quando vai um casal, por exemplo, me procurar para fazer um divórcio, né? E qual que foi a segunda questão também que foi bem levantada na pandemia? Foi a questão da pensão alimentícia. Por quê? Obviamente que o rendimento, o poder econômico da maioria das pessoas diminuiu, entendeu? Então as pessoas começaram a se desesperar. O que eu acho? Que se desesperaram muito cedo, porque no primeiro dia de isolamento social entrar com uma revisional de pensão alimentícia é um pouco... É isso também. É, entendeu? É... Tipo assim, aquelas pessoas que já não queriam pagar aquilo já tiveram uma desculpa, entendeu? Obviamente que tem gente que teve os seus gastos diminuídos e que precisaram entrar com revisional. Eu nunca falo como uma regra, né? Então assim, é bom a gente saber que é cada caso um caso. Tá? Então aumentou muito o número de revisionais e também a prisão do devedor de pensão alimentícia ela passou a ser domiciliar. Então aquele meio coercitivo que você tinha de fazer que milagrosamente quando você pedia prisão do devedor você entrava pelo rito de prisão que isso pode entrar pelo de penhora de bens ou pelo de prisão. Prisão das três últimas prestações não precisa esperar acumular três, né? Até 90 dias fica preso e se pagar sai antes. A dívida sempre continua, né? Se ficou os 90 dias e não pagou aquela dívida continua. Só que o que aconteceu? com o rito de prisão todos nós estávamos presos em casa, né? A gente estava numa prisão domiciliar a gente estava eu falo porque em São Paulo a gente já tem uma flexibilização eu não sei como está acontecendo aí porque eu chegou uma época da pandemia que eu parei de assistir televisão tá? E eu parei de ver notícias sobre o coronavírus porque senão eu achei que eu fosse enlouquecer então assim agora a gente já tem uma flexibilização já pode sair já tem shopping aberto com horário reduzido já tem bar para o restaurante entendeu? O número de casos da cidade de São Paulo não aumentou com isso então a tendência é a gente voltar para o novo normal sempre com máscara tudo isso mas a gente estava preso dentro de casa né? então assim aquele meio de coercitivo de fazer a pessoa pagar a gente não tinha mais entendeu? Mas também teve uma medida de desencarceramento adotada pelo CNJ se eu não me engano é uma resolução 62 ou é 60 que determinou justamente essa questão e aí foi normatizado houve uma lei transitória que tem vigência até 30 de outubro né? A prisão domiciliar e mais sem ouvidar o direito à cobrança posterior da dívida é uma questão bem bem complicada né? Porque se de um lado o camarada não pode ser preso também a criança também necessita de alimentos né? Tem colégio para pagar saúde para pagar comida e tudo que seja de manutenção da criança e você tem que na verdade quando o camarada pede a revisional demonstrar o decesso né? A perda do poder aquisitivo porque você tem que analisar a capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando então eu não posso simplesmente entrar para a revisional porque entrou na pandemia eu tenho que demonstrar que houve um decréscimo do salário meu e em contrapartida poderia também comprovar que de repente houve uma diminuição no colégio da criança que algumas tiveram em razão de ser aula virtual 10% enfim mas enfim né? como você falou é casuística agora Ana eu queria perguntar a você uma coisa que eu acho interessante que você sempre fala Ana é articulista faz muito né? Posso só falar é de pensão alimentícia? Se não eu só queria complementar uma coisa Continue não eu vou falar outra coisa vai É porque eu achei que você ia mudar de assunto só uma coisa esse projeto de lei que estava tramitando no Senado ele previa uma diminuição de uma porcentagem da pensão alimentícia no período de 4 meses durante o isolamento social e aí essa diferença não é que o pai não ia o pai ou o devedor não ia deixar de pagar ele ia pagar em várias prestações em 2021 tá? Então tinha esse projeto de lei mas que está parado entendeu? E agora quantos meses já não passaram? Então não é para evitar justamente essas revisionais de pensão alimentícia então era uma coisa que o que eles pensaram? Você dá a entrada entendeu? Você vai ter a diminuição daqueles 4 meses e depois o ano que vem depois desses 4 meses a pensão alimentícia volta ao normal e o ano que vem você paga essa diferença de uma maneira mais parcelada mas ainda não mesmo assim não é já passou a pandemia mas em tese teremos outras ondas né? Os cientistas dizem que vamos ter 3 e aí seria até interessante que haja realmente uma normativa com relação a isso porque já dá uma segurança jurídica a essas relações não é verdade? Porque você sabendo que tem um regramento que vão ser 3 gente eu nunca aguentei na primeira É amiga Portugal Itália tem outras ondas acontecendo entendeu? Agora é engraçado que eu não sei se você estudou com o professor Alfonso Queloto italiano ele fez um escreveu um livro publicou um livro recentemente A Quarentena do Direito muito interessante a normativa dele e ele falou com relação a essa questão da criança guarda alimento enfim as pessoas saíam podia fazer a visitação não teve esse não teve tanto problema como teve no Brasil entendeu? que havia esse respeito o problema era que quando fecharam a Lombardia o norte da Itália não tinha como transitar e depois surgiu um regramento dizendo que as pessoas os parentes poderiam se deslocar na Itália para se visitar nessa segunda nesses períodos de desconfinamento aí ele disse assim o que é parente né? o que é parente? porque quem vive em união estável para a gente é parente aí ele disse no direito italiano parente só do ponto de vista civil ou só do ponto de vista penal na Itália é uma distinção então a gente tem umas coisas assim do direito que são locais que são de outros países e a gente olha assim a gente é muito à frente nesse aspecto de parentalidade não é? muito eu falo o direito de família no Brasil ele é muito moderno gente muito quando a gente vai comparar eu faço mais o estudo comparado com a Argentina né? porque a gente faz o doutorado lá eu falo a gente é muito mais aberto aqui a gente já fala de multiparentalidade lá teve a primeira sentença de multiparentalidade agora entendeu? aqui a união estável é equiparada ao casamento exato se eu concordo em partes em partes não porque eu acho que a pessoa tem a autonomia da vontade de casar entendeu? também acho enfim fiz um curso agora recente em Coimbra também lá não tem é como se fosse aquela nossa antiga sociedade de fato entendeu? nossa essa questão essa questão de união estável com a força de casamento que a gente tem não tem lá em Portugal interessante né? aí assim o que eu acho também aqui a gente já discute uniões paralelas entendeu? poliamor mesmo que não esteja regulamentado a tendência da doutrina é defender isso entendeu? então assim a gente está muito à frente na reprodução humana assistida a gente não tem uma lei específica mas a gente já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que já é alguma coisa que já prevê por exemplo a legalidade no nosso código civil já tem a reprodução homóloga heteróloga mas por exemplo na resolução do CFM já tem a gestação por substituição já tem a reprodução humana pós-mortem entendeu? falta regulamentação? falta mas a gente está bem à frente no pensamento dos outros países você fez um artigo a respeito disso porque tem uma parte do código civil que fala da prole eventual e a prole eventual tem a ver com essa reprodução pós-mortem não tem? na concessão? já estudaste sobre isso? então o que eu acho eu tenho um artigo eu vou deixar o meu artigo para vocês lerem nos meus stories então eu vou deixar dois artigos o da reprodução humana assistida pós-mortem comparando o Brasil e a Argentina tá? porque lá eles não têm regulamentação alguma e aqui a gente já regulamenta algumas coisas mas eu acho que é diferente da é a gente pode usar a prole eventual como analogia mas eu acho que falta uma regulamentação entendeu? falta porque assim é muita insegurança jurídica você fazer uma reprodução humana assistida pós-mortem sem nenhuma regulamentação é verdade eu pesquisei a respeito de prole eventual e achei uma única no Brasil todo achei uma única decisão no Rio Grande do Sul é eu só pesquisei doutrina eu nem vi jurisprudência nem nada e foi do código passado foi 1970 e pouco essa decisão depois eu vou ver onde é que está e passo que essa é tua área mais do que a minha não eu falo eu gosto muito dessa parte de bioética né a gente tem assim por exemplo a gente não pode escolher as características vai mas assim o pessoal vai lá no banco dos Estados Unidos igual as famosas e escolhem ver a cara do doador tudo entendeu é um cardápio é o cardápio duzentos e poucas características então são questões a serem muito debatidas ainda pelo direito como fazer isso o que é o correto o que é ético né é verdade é complicado ou por que não ou por que não ou por que não é que eu quero gerar uma pessoa a ideia do ser humano é a querer ser Deus né a imagem e semelhança e aí você tem essa questão o problema é assim quando você entra no estudo do direito sistêmico que foi uma coisa que eu me aprofundei muito agora na quarentena fiz três cursos ao mesmo tempo pra você ter uma noção assim das coisas é então assim aí você enxerga com outro olhar esse negócio da pós-morte entendeu um outro olhar então assim e mesmo a reprodução humana assistida claro tudo mudou muito antigamente a mulher ela eu falo que a família mudou demais a gente tinha uma família patriarcal que o homem tava lá em cima a mulher tava embaixo com os filhos a mulher era era criada pra cuidar dos filhos e da casa e o homem ele tinha todo o poder de mando e o poder econômico entendeu e pra que que servia a família pra deixar aquele patrimônio entre aquelas pessoas hoje em dia não hoje em dia a família é horizontal ela é baseada no afeto né hoje em dia a gente tem diálogo o homem e mulher homem e mulher foram equiparados tem diálogo entre pais e filhos o que não tinha antigamente quando por exemplo eu falo pra minha filha não faça isso ela quer saber o porquê imagina que na minha época eu ia questionar meu pai porquê eu simplesmente obedecia então a família ela mudou demais e com isso a mulher saiu pro mercado de trabalho o homem passou a ajudar mais na casa né e então as funções mudaram e a família deixou de ser aquela família patriarcal pra ser uma uma família mais igualitária mais horizontal tudo isso só que ao mesmo tempo que a mulher saiu pro mercado de trabalho ela passou a ter filhos mais tarde e com isso o nosso corpo ele é sábio ele sabe a hora correta da gente ter os filhos entendeu ele sabe qual é a idade e segundo os estudos médicos a idade ideal é até os 35 anos que depois a nossa ovulação ela já fica mais comprometida né então o homem ele foi inventando novas formas de manter esse sonho de ter filhos dentro da sociedade então a medicina avançou nesse sentido de proporcionar né o direito de ter filhos o direito de ser pai e mãe de uma maneira de um no momento mais tardio né só que com isso vieram várias questões então eu falo conforme a sociedade vai mudando o direito vai tendo que correr atrás pra regulamentar tudo de novo que aparece não é o direito que cria e depois a sociedade se adapta não os fatos acontecem e depois o direito vem pra quê? pra regulamentar pra não ficar tudo perdido né então eu acho que a situação humana assistida tá nesse caminho a gente precisa de mais regulamentação precisa é aquela teoria tridimensional do Miguel Reale né o direito é um fato social e esse valor né esse elemento axiológico pra aquela sociedade específica precisa ser normatizado né então a gente vai ter as circunstâncias da sociedade e aí como conforme a gente normatiza em razão do valor que aquilo representa pra aquele povo ô amiga eu queria te perguntar uma coisa que eu sei que você fala bem sobre isso e foi uma inquietação minha e depois que essa inquietação surgiu eu pouco tempo depois você escreveu no seu no seu na sua na sua página na sua mídia e tal você fala muito daquele contrato de namoro que você registrou no cartório pra justamente não configurar o que seria a união estável porque a união estável em tese não tem prazo eu posso desde que eu tenha um relacionamento público notórico com a ideia de constituição de família aquilo publicamente seria um casal e como tal poderia se enquadrar nos requisitos da união estável e aí eu pergunto a você há muitos casais que se juntaram em razão da pandemia por causa da pandemia mas não tinham a intenção de constituir família e aí eu pergunto a você nessa circunstância esse seu contrato de namoro é fundamental pra salvaguardar os interesses dessas partes aí que não tem a intenção de constituir família na verdade estão juntos em prol da defesa de sua saúde né de ambos me diga aí o que é que você pode desenvolver porque tem muita gente que não sabe que existe esse contrato de namoro muita gente muita gente muita gente quando eu falo ai contrato de namoro muita gente acha que é brincadeira que não existe que é o ai imagina mas o que acontece como a união estável ela foi equiparada ao casamento então a gente vive uma coisa muito delicada e perigosa entendeu porque porque que eu falo que tipo se as pessoas podem escolher né quando elas podem quando elas não tem nenhum impedimento elas podem escolher se casar e elas podem escolher o regime de bens que elas vão ter né por que viver em união estável porque a união hoje em dia a união estável é muito parecida com casamento e muito mais perigosa porque o casamento você fala a partir dessa data estamos juntos na união estável não entendeu e enquanto essa união estável ela não está regulamentada o regime de eleição é o regime da comunhão parcial de bens tá só que a união estável nosso código civil ele não não coloca a coabitação como um requisito da união estável essa é uma súmula do STJ dizendo que a coabitação não é requisito para a união estável então pode nem morar juntos e viver a união estável você concorda que a união estável ela é igual ao casamento mas pode ser parecida com o namoro claro claro entendeu as pessoas podem estar vivendo uma união estável uma união pública todo mundo reconhece aquele casal como um casal contínua não tem interrupções duradoura não tem mais tempo mínimo é muito importante a gente falar isso e com o intuito de constituir família qual que é o intuito de constituir família? é ter filhos? não é ter uma vida em comum então se você é dependente do clube do plano de saúde se você recebe correspondência você tem várias maneiras de comprovar essa essa porque hoje em dia a família não é só pais e filhos hoje em dia a família é muito mais a família é baseada no afeto então sem a coabitação ela ficou muito parecida com o namoro o que as pessoas estão fazendo principalmente nessa quarentena eu fiz contrato de namoro na quarentena por quê? porque as pessoas passaram a conviver na mesma casa e elas não têm vontade de viver por enquanto uma união estável que é praticamente viver um casamento então você faz o contrato de namoro tá? e só que esse namoro pode virar uma união estável então você já prevê nesse contrato de namoro os requisitos se por um acaso esse namoro virar uma união estável porque se não fizer isso a gente sabe que não vai ter validade esse contrato entendeu? porque a união estável ela acontece na vida real ela acontece com o tempo ela acontece com a convivência então esse namoro com o tempo ele pode virar uma união estável não é porque você assinou um contrato de namoro que você está assegurado 100% que você não vai ter uma união estável por isso a importância de você fazer um contrato de namoro bom entendeu? já com todas essas previsões se virar uma união estável vai ser isso 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 e aquilo por enquanto nessa data é um namoro mas um dia pode virar uma união estável então as pessoas passaram a se preocupar mais com isso e porque as pessoas hoje em dia se preocupam muito mais com o regime de bens da separação total com o contrato de namoro com uma escritura de união estável porque até 77 a gente não poderia se divorciar o divórcio entrou no nosso ordenamento jurídico em 77 tá? então as pessoas passaram a buscar mais a felicidade e mais o afeto né? e então existem muitas famílias reconstituídas que são as famílias mosaicos os meus os seus e os nossos então é diferente daquelas pessoas que se conheceram jovens que elas não tinham patrimônio e elas construíram um patrimônio juntas verdade são pessoas que já tem os seus patrimônios já tem os seus filhos de relacionamentos anteriores e agora elas querem necessariamente constituir uma nova união por amor entendeu? e por que tem que comunicar o patrimônio então as pessoas planejam mais Amiga Vinícius tá perguntando aqui contrato de namoro é necessário somente se estiverem morando na mesma casa? Não você pode começar a namorar hoje e amanhã você me liga porque eu faço o seu contrato de namoro olha aí Vinícius contrata aí doutora doutora Ana Paula Gimenez pra fazer seu contrato de namoro mas isso é muito importante a gente tá brincando aqui mas é verdade porque qualquer relacionamento que tenha a intenção de constituir família é assim sem que um dos de uma das partes tenha essa mesma intenção é complicado eu tenho um caso um processo que eu vi o rapaz foi fazer mestrado no Canadá e aí seis meses depois a namoradinha que tava aqui endoidou se eu quero ir também papai me pague papai me pague papai me pague é o caso do namoro qualificado é resultado exatamente é quando chegou aqui ela voltou depois porque ele já tinha concluído o mestrado ele comprou um apartamento e terminou que acabou o namoro aí ela veio pedir metade do apartamento eu falo no meu livro desse caso é aí eu vi acho que foi na migalha jurídica alguma coisa assim aí a mulher vai pedir aí o STJ disse não de jeito nenhum na verdade eles foram pra estudar eram estudantes ela morou na casa dele porque ele era estudante tava lá e foi montado quando ela chegou seis meses então ele nunca quis tanto que ele foi embora estudar fora ele não tinha intenção de casar com ela e aí a moça ficou sem né sem receber ameação sim sim eu falo desse caso no meu livro até eu falo de um jeito bem fácil pro leigo que também o namoro você também pode morar junto né e só tá em namoro como esse caso que um foi e o outro foi outro país então era muito mais fácil os dois ficarem morando na mesma casa mas eles não tinham qualquer intuito de constituir família então o que ele adquiriu nessa época não comunica é o caso emblemático eu falo do namoro qualificado que não é uma união instável isso entre amigos é um serviço de utilidade pública é não é? e a gente acaba matando as saudades né como como a gente era feliz e não sabia né que a gente se ligava ó te encontro em Buenos Aires né eita a gente vai passar amiga eu acho que uns dois anos enquanto não sai a vacina realmente eu não tenho segurança pra viajar entendeu porque é aquela coisa eu perdi um tio em razão do covid mas era idoso tinha diabetes tinha suas complicações e meu padrinho que é meu tio também quase que vai embora com a graça de Deus não foi era super saudável assim então tem gente aqui do condomínio eu tô numa cidade próxima a Recife mas é interior do estado justamente pra salvar guardar preservar a saúde da minha família a gente soube ontem que um rapaz com 45 anos faleceu fez redução de estômago aí foi pra casa aí precisou fazer uma cirurgia de emergência de vesícula e depois contraiu o covid pronto o organismo desabilitadíssimo na pessoa se redução de estômago você tem uma uma violência ali naquele seu organismo defesa muito baixa o rapaz faleceu então assim a gente não pode dar lógico que tem outras doenças também que implicam em óbito outras infecções e tal mas a gente tá vivendo realmente uma pandemia então há que se ter bom senso né então mas a minha primeira viagem certamente será para Buenos Aires certamente será para Buenos Aires eu tô perguntando aqui se o contato de namoro precisa de advogado sim tá e tem que explicar onde é feito porque ele tá perguntando no fórum não é no fórum não é no fórum é no cartório tá diga qual é o cartório de notas qual é o cartório amiga no piso de notas pronto viu porque assim as pessoas têm muita dúvida porque acham que se a gente vai o contrato é um acordo de vontade entendeu tem que haver agente capaz objeto lícito possível determinado ou não determinado é um negócio jurídico né forma prescrita ou não proibida na lei não defesa em lei e aí havendo todos esses elementos se faz um contrato que é um negócio uma espécie de negócio jurídico e aí vai se estabelecer os critérios daquela convivência na verdade o contrato de namoro é o contrato de convivência né minha amiga é você estabelecer que você não está constituindo uma família que você tem apenas um namoro entendeu e que se aquele namoro um dia virar uma união estável ele vai ser regulamentado de tal de tal de tal maneira justamente por isso por estar é por a união estável ser muito próxima ao casamento ele o o a 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 cartório, você torna pública aquela relação de namoro. Sim, mas ele pode ser particular também, só que a validade é menor, entendeu? Ele pode ser particular, só que a validade é menor. E assim, são coisas que nem o aumento do número de divórcios na pandemia. Vai aumentar, entendeu? Eu acho que ainda não aumentou, agora que está começando a aumentar, porque as pessoas começaram a ver a sua crise, tá? Então, aqueles relacionamentos que estavam sendo levados com a barriga, né? As pessoas foram obrigadas a conviver, a ver que aquilo lá não estava fazendo bem, entende? E com isso, elas vão tomar uma decisão, eu acho, que quando terminar o isolamento social. Já tem gente tomando essa decisão? Já tem gente, entendeu? Mas assim, num primeiro momento do isolamento social, não tinha aumentado, tanto que no mês de abril foi bem menor do que o ano passado. Agora, a procura, principalmente no Google, é, sei lá, 999% maior, só que eles procuram assim, divórcio gratuito. Aí eu falo, como a nossa profissão está desvalorizada, entendeu? Mas às vezes... A gente estuda há anos para saber o detalhe daquela petição, daquele contrato, daquela consultoria que você está dando, e às vezes a pessoa fala assim, mas é uma folha, são cinco folhas, é só um pedido. A desvalorização. Mas eu, não desmerecendo, na verdade, que eu acho que o profissional advogado tem que realmente descer o seu serviço, o seu trabalho valorizado. Mas eu não acho, Ana, que essa pesquisa no Google tem a ver com com a desvalorização da profissão, não. Tem a ver com o poder aquisitivo das pessoas de verdade. Porque, segundo o Banco Mundial, em 2000, acho que foi 18, 25% da população do Brasil estava abaixo da linha da pobreza. Então, a gente tem, a gente vive, na verdade, em castas, e a própria pandemia nos revelou. Cada vez mais a gente é gritante a desigualdade. Você veja que condições tem pessoas que estão. Por exemplo, sou servidora pública. Então, eu tive redução salarial, tive, mas eu ainda continuo recebendo. Mas tem gente que perdeu o emprego. E tem gente que não tem o que comer em casa. Então, a gente tem que ter uma visão também solidária nessa pandemia. A gente tem que ajudar quem tem um pouco mais, ajuda quem tem um pouco menos. Menos até. E aí, eu acho que essa questão de procurar por gratuito é justamente isso. É o poder aquisitivo da população que realmente o povo não tem. Eu tô dizendo, assim, principalmente com quem... Assim, o advogado de família, por exemplo. O advogado de família, eu falo que ele tem que saber principalmente jurisprudência. Então, ele tem que estar atualizado diariamente, porque a nossa jurisprudência muda absurdamente. E ele tem que saber um pouco do ser humano, entendeu? Ele começa com autoconhecimento, que não é fácil, entendeu? É verdade. É um psicólogo também. Hã? Serve como psicólogo também. Sim, você tem que conhecer a raiz daquele conflito. Porque nem sempre que o cliente está te falando, você que trabalhava com mediação, você sabe disso. Nem sempre o que a pessoa está falando é o que ela quer. Às vezes, é um reflexo de tudo que aconteceu. Verdade. Por isso que eu sou a favor dessas formas alternativas de solução de conflito. Eu acho que os casais, eles têm que chegar no poder judiciário quando não teve mais jeito. Quando aquele amor, que tudo começou com uma história de amor, ficou doente total, entendeu? Eles têm que tentar uma mediação, práticas colaborativas, uma constelação familiar, não sei, de repente, entendeu? Formas que ajudem eles a resolverem. Porque, assim, o divórcio papel, às vezes, resolve uma questão, mas não resolve o conflito. É verdade. É verdade. Com certeza. Agora, fazendo um serviço de utilidade pública também, para aquelas pessoas que são pobres na forma da lei, há serviços gratuitos pela defensoria pública e também nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadanias da capital, aqui em Pernambuco, no quinto andar do fórum Rodolfo Araliano, que é o fórum que fica no bairro de Joana Bezerra. Aí, ali, você tem divórcio gratuito se você preencher os requisitos, da questão da condição de pobreza. Agora, na pandemia, a gente está trabalhando online. Então, faz teleaudiência, faz divórcio também, mas as demandas reduziram bastante. Não sei se as pessoas não tomaram conhecimento do serviço que continua funcionando com audiências virtuais, ou se, efetivamente, as pessoas estão vivendo outras realidades e não vão buscar o judiciário para resolver essa questão agora. Com relação a casamento, também houve, acho que, uns 400 casamentos nesse período de pandemia lá no fórum do Recife. Foi virtual, né? Os noivos casaram de forma virtual. Então, assim, a gente também casa. Separa, mas também casa. Eu fiz uma live dois domingos atrás com uma delegada aqui de São Paulo. Ela é presidente do sindicato dos delegados de São Paulo. Eu vi, amiga. Eu vi. Muito boa. E ela casou na pandemia. Então, a igreja estava fechada só para ela, para os pais, para o noivo e para o padre. Entendeu? E casou no meio da pandemia. Então, eu falo, não é só de divórcio que viveu essa pandemia. Relacionamentos estão começando nessa pandemia. Casamentos estão acontecendo, né? Muita gente com esse negócio virtual, de ficar muito virtual, está conhecendo pessoas também. E assim, as coisas acontecem, né? É. O amor... Então, o amor não existe barreira, né? Quando você ama tudo, né? Aí, a moça que conche biju disse, gente, namoro é namoro, não tem obrigação das partes. Estou boba com essa. Dessa questão do... Mas, aí, Eliane... Eliane é amiga nossa também lá. Ela é pesquisadora lá do grupo do Instituto Guiorra. Ela trouxe o contrato, serve justamente para guardar interesses, respondendo a menina, né? Por quê? Porque se você não salvar guardar seus direitos, corre o risco de perder, né? Ou seja, no sentido de patrimônio e tal, você tem que dividir. Eliane está dizendo também, excelente, isso mesmo, mediação, soluções alternativas, terapias. Eu sempre indico para os meus clientinhos, crianças nascendo, boa noite a todos, boa noite. Pronto. É porque eu falo... O que eu falo? Que o divórcio, ele não vai terminar com a família, entendeu? O divórcio, ele vai terminar com o casamento. E aquela família vai continuar. Só que de um novo formato, entendeu? Que era mononuclear, vai passar a ser binuclear. Então, não dá para a gente, simplesmente fazer um papel ali, separou, entendeu? E não pensar na saúde familiar dali para frente. Como que as coisas vão acontecer ou como melhorar aquilo que já aconteceu. É, tem famílias que se separam e continuam doentes, não é verdade? Muito! E aí, precisa realmente de um trabalho de constelação, de humanização, de forma que as pessoas tenham consciência de que, principalmente as crianças, precisam crescer num ambiente saudável em que os pais tenham um relacionamento saudável. Não precisam ser amigos, mas tem que ser adultos. Adultos responsáveis pela paternidade, pela maternidade. Para que aquelas crianças ali não sofram em razão da relação que eles têm, da mágoa que eles têm. Porque uma coisa é marido e mulher, outra coisa é ex-marido e mulher, outra coisa é pai e filho, outra coisa é mãe e filho. Então, isso tem que ser bem trabalhado para que a gente não tenha tantos adultos, porque hoje em dia a gente tem tantos adolescentes com depressão, tantas crianças com problema de ansiedade, justamente por esses lares complicados, né? O que eu sempre falo, os filhos só conseguem ser crianças quando os pais forem adultos. É um ensinamento do Bert Hellinger isso. É verdade. Se os pais não forem adultos, os filhos não conseguem exercer a infância deles. Eles se adultizam Amiga, falta um minuto e 45 segundos. passou muito rápido. Faça seu encerramento, se você conseguir, senão a gente abre outra para você terminar. Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou na live. Estou morrendo de saudade de você. Pelo menos a gente matou a saudades virtual, tá? Espero que a gente se encontre muito em breve, viu? Muito obrigada pelo convite. Beijão a todos. Amiga, eu que lhe agradeço. Você é uma luz na minha vida. Eu lhe agradeço demais. Obrigada pela participação, por toda a porta que você trouxe para o pessoal. Agradeço a todo mundo que está aqui. E vamos em frente. Vamos mudar o Brasil. Vamos ser operadores de direitos mais humanos e ajudar essa sociedade que está precisando. Viu? Beijo grande no seu coração. Gente, vamos encerrar agora. Um forte abraço, amiga. Beijo. Tchau. Tchau.